Olá amigos do Logos Apologética É muito bom estar aqui de volta com vocês Então é necessário que eu dê algumas satisfações aqui Eu estive muito ocupado por motivos de trabalho E por isso estive um pouco ausente do canal do Logos Apologético no Youtube Ainda havia muito material, ainda há, quer dizer, muito material que eu preciso colocar no canal do Youtube Vamos colocar muito, muito material aqui no canal Mas eu estou aqui principalmente para dar-lhes as notícias E divulgar o nosso site e a nossa fanpage no Facebook Bom, nós abrimos nosso site recentemente Está felizmente crescendo sem parar, assim como a fanpage do Facebook Está bombando aí E eu gostaria que todos vocês conhecessem e se inscrevessem no site O site oficial do Logos Apologética Que é www.logosapologética.com Vocês todos sabem a filosofia do Logos Apologética Ele é um agregador Ele procura mais esclarecer e dirimir dúvidas Além de postar muitas refutações Nós temos aí muitas publicações de várias ordens Nós vamos publicar muitos vídeos, podcasts, artigos e publicações de todo tipo O site está bem organizado Ele está em permanente construção Ou seja, nem todas as matérias estão ali Porque nós estamos ainda migrando De um site anterior para esse Para um novo servidor E por isso é muito trabalho Então há artigos novos, publicações novas E há muita coisa que nós estamos querendo colocar novamente no site Vamos ter muita coisa boa Na área sobre testemunho de Jeová Eu vou colocar debates que eu tive com testemunho de Jeová Muito bons Esclarecimento sobre a tradução do novo mundo Imperdível Um grande banco de dados Enfim, materiais amplos sobre seitas, heresias Vai ter bombásticos, materiais excelentes Eu sugiro que todos vão gostar Então é isso O Logos é fundamentalmente construído Ele é projetado para esclarecimento Elucidação Explanação da fé cristã Nós sabemos que hoje em dia A fé cristã está sendo atacada De todos os lados De várias frentes anticristãs Humanismo secular Nós temos aí o ateísmo militante Eu sempre fui bem claro aqui A observação em definir Que nem todo ateu é antirreligioso Nós temos total respeito pelos ateus Os ateus são dignos de todo respeito aqui Nós estamos apenas nos referindo A militância ativista Nós sabemos que tem páginas aí no Facebook E outros que são explicitamente antirreligiosas É a eles que nós nos dirigimos Não ateus Ateus são pessoas respeitáveis Pessoas dignas Nem todo ateu é desse jeito Então nosso respeito a eles Mas a esses ativistas Que publicam e divulgam Material explicitamente Que generalizam E difamam E detratam a fé cristã Nós temos que dar uma resposta Em matéria De alto nível E ao mesmo tempo Para que possa esclarecer muito Sobre a fé cristã Dirimir mitos Acabar com todo esse monte de Fraude que é publicada por aí Simplesmente para angariar pessoas Para uma militância ativista Anti-religiosa Nós sabemos muito bem disso Isso vai ser totalmente explicado No site E também Principalmente nós estamos aqui Para divulgar a nossa fanpage Eu sugiro que todos vocês Curtam a nossa fanpage Que é É www.fb.com Barra Logos Apologética Ela está crescendo Nós estamos aí Com muito material Todo o material do site É automaticamente publicado lá Então Eu sugiro todos vocês Que quiserem seguir bem o site Que coloquem o seu e-mail lá Escrevam-se nos feeds Para receberem Em seus e-mails Todas as atualizações do site E também curtam a nossa fanpage Para também ficarem bem informados E por dentro Ok? Então é isso Eu estou aqui para dar essa passada E em breve nós voltaremos ali Com novos vídeos Para o canal Logos Apologética Muito obrigado